Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Dead by Daylight, hoje pra gente jogar de Michael Myers Halloween aí. Mas não um Michael Myers simples aqui, a gente vai fazer a nossa série de Baby Killers, no caso o Myers é o escolhido de hoje. Simplesmente eu vou entrar na partida, fingir ser um Killer iniciante, onde sobrevendos vão achar, Nossa, o cara é Baby, não sei o que, alguns deles podem até zoar e tudo mais, certo? Outros podem continuar jogando na moralzinha, que é a grande maioria do pessoal. Alguns sobrevendos ali eles veem assim, quer piscar a lanterninha, quer fazer uma jogadinha que não deveria e tudo mais, tá? Mas no geral a gente vai fingir ser um Killer iniciante, então errar muito Hit bobo, bater na parede, ficar procurando sobrevendos quando sabe onde ele tá, se fosse realmente um iniciante, tá? E depois faltando basicamente uns dois genes, até uns três genes ali, dois genes, às vezes um, dependendo do grau de rush do pessoal, A gente começa a jogar sério mesmo, a gente começa a dar mind game, a gente começa a usar o poder corretamente e tudo mais. Vou levar uma buildzinha que não vai ser uma build tryhard, tá? Ou seja, pra o pessoal não pensar, ah, o cara tá de corrupt, o cara tá de ressonance da dor, o cara tá de impasse, né? O deadlock e tudo mais, não. Vou fazer uma buildzinha de boa, mas que não seja muito tryhard, mas também não seja muito ruim pra mim conseguir impor a partida e conseguir se pá virar a partida, fechou? Essa vai ser a nossa buildzinha de hoje aí que eu vou falar pra vocês. Buildzinha na tela, tô levando aqui então, ninguém escapa da morte, noedão. Ah, gigão, mas o Myers, ele dá hit kill no Evil 3, não precisa do noed. Vocês vão ver ali os addons que eu tô levando e não vai ter como botar Evil 3 aqui nesse Myers, tá? Vou falar ali pra quem não entende dos addons que eu tô levando ali em cima, tá? Então o noed sim vai ser utilizado. E todos os nossos queridos baby killers que eu fizer aqui no canal vão ter noed, porque todo baby killer tem noed, não tem noed? Tem noed. Então, cada vez que termina todos os geradores, simplesmente vai acender um totem aleatório no mapa, caso ainda tenha totems restantes, certo? Então o jeito de counterar esse perk é tirando todos os totems da partida, né? Vai acender um totem aleatório que ainda esteja de pé e simplesmente eu posso dar hit kill em todo mundo. Simplesmente bater com a minha faca, o cara pode estar curado e vai cair na hora, tá? Noedão aí da massa. Tô levando aqui então, Rancor. Esse perkzinho aqui eu botei na build, mas vocês vão ver o que vai acontecer com ele aí no final da partida. Simplesmente, quando termina, eu vou falar do efeito principal dele, quando termina todos os genes, o cara que é a minha obsessão, ele ganha o efeito estado exposto. Ou seja, ele cai com um único hit e eu ainda posso mementar ele, velho. Simplesmente é isso o perk, tá? Mas esse perk só funciona no final da partida. Ele é como se fosse um noed com memento. É basicamente isso, tá? Tô levando, obviamente, o Assingiro Carrossel, acho que vai estar em todos os meus baby killers, porque é o perk que vai ajudar a gente a conseguir, se possível, virar a partida, tá? Ou segurar ela um pouco mais pra gente começar a virar, tá? Então, cada vez que eu hooko sobrevente, eu tenho 45 segundos pra quebrar um gerador. Fazendo essa ação, o gerador quebrado regride 25% do progresso total instantaneamente. E tô levando aqui o Força Brutal. Um perkzinho interessante, porque talvez o pessoal, quando ver que eu tô com esses addons, vai querer dropar mais safe as pallets. Então, já vou comer essas pallets um pouco mais rápido, tá? Botei um Força Brutal aqui, que eu gosto desse perk, acho gostosinho de utilizar, tá? Então, eu quebro pallets, barricadas, portas quebráveis, chuto geradores mais rápido aí, 20% mais rápido, tá? E aqui, passando pros addons, eu tô levando o Memorial de Altamires, que aumenta em 25% a velocidade de obtenção da maldade encarnada. E tô levando esse cara aqui, que é o pedaço de lápide. Quando eu atinjo o nível 3 e der um hit, simplesmente colar no cara e pegar ele no nível 3, eu simplesmente vou matar. Ah, mas o cara não foi pro... Não importa, eu vou simplesmente dar Mori nesse cara e vou tirar ele da partida. Simples, certo? Então, quando eu começar a jogar sério, eu quero ter esse addon aqui estacado, certo? E quando eu consigo matar o cara, ou seja, der um Mori nele e joguei ele pra fora da partida, eu perco a maldade encarnada 3. Essa é a diferença do pedaço de lápide pro... o lápide lá de Judite Rosa, tá? Eu perco simplesmente a maldade encarnada 3 e volto pro 2. Eu consigo, basicamente, dar Mori em duas pessoas com essa lápide aqui, tá? Basicamente, essa é a nossa buildzinha do Baby Myers, tá? Que a gente vai dar uma trolladinha aí nos Survivors. Então, vamos lá, velho. Então é isso do vídeo de hoje, pessoal. Não esquece de deixar o like, se você for comentar, que me ajuda demais. Corrgente de virar membro aqui no canal, um valorzinho simbólico, que você me ajuda demais. É só clicar aí no botãozinho Seja Membro do lado do Inscrever. Se você não é inscrito também, tá caindo de paraquedas no canal aqui por este vídeo. Convido você a se inscrever. Vídeos novos, segundas, quartas e sextas aí no canal. Sempre com uma bela edição. E sempre bem bacanas aí, bem didáticos e tudo mais. Fechou? Tudo na descrição, beleza? Grande abraço, valeu, falou e eu fui. Tamo junto, bora. Nossa, caiu esse mapa ainda. Que mapa maravilhoso. E ninguém forçou, hein? Que mapa maravilhoso, velho. Pra se jogar. Puta que pariu. Oi, David. Olha esse David, cara. Ele não me viu. Beleza. Só pegar o nível 2 nele. Oi, David. Esse David aqui parece meio baby também, velho. Dá um hitzinho nele. Vou deixar ele pra lá. Meu Deus do céu, esse dead hard no vento. Vou errar um hitzinho aqui. Vou errar mais um. Vou errar outro. Aqui tem que fingir que é o baby. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar o hitzinho padrão aqui. Já chuta. Vamos dar uma stalkeada nela. Lembrando que eu tô com o addon ali apelão. Apelão. Deixa lá pra lá. Volta nesse cara aqui. Vamos errar uns hitzinho bobo assim, tá ligado? Que é pro cara não suspeitar muito. E vamos deixar 9 e 9, velho. Eu não consigo stalkear ele daqui. Mano, eu tô vendo ele, velho. Nice. Aqui eu consigo um hit nele. Nice. Já se curaram no boom. Ainda bem que eu botei força brutal, velho. Terminaram esse gem aqui. Tem essa palete ali. Olha. Ai, meu Deus. Eu sou muito baby. Ai, meu Deus. Já vou abrir aqui, ó. Olá, Marilene. Olha, 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 olha. Esse, esse David aqui é baby, velho. Esse David aqui é baby, cara. Não tem nem como dizer que não é, não. Ele entrou num lugar que não tem saída, bicha. E aí, bora? Hã? Bora? Não. Não, moço. Moço. Ô, moço. Oi, David. Eu tenho uma surpresinha ali, ó. No meu evil 3. Ah, essa vai ser a minha melhor ficarice. Vou dar meu pop aqui. Botaram mais um boom totem. Ninguém pra cá. Acho que eles estão todos ao redor do base mesmo. Não tem muito por que eu ir longe. Ó. De fato. Vou errar o hit. O David tá lá embaixo ainda. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Errei o hit. Aqui eu não posso errar, não. Tava de frente com ela. Nossa, tava todo mundo lá embaixo, velho. Oi. Head on. Head on. Head on. Não. Ok. Caramba. Dá-lhe boom totem, velho. Eu tô ouvindo gente por aqui, velho. Ó. Oi, David. Vou bater assim, tipo, totalmente errado. Esse David, ele não olha pra trás, tá? Olha lá, David. Dropa pra mim, David. Olha, o David tá grindando pallet in the game, cara. Pro player, velho. Ok, ok. Tá na hora, tá na hora. Tá na hora, tá na hora. Tá na hora, guys. Tá na hora. Tá na hora. Poderia tirar o Jake, né? Ok. Nice. Oi. Vem cá. Agora começa a jogar sério, agora. Agora a gente começa a jogar sério. Tchau. Isso aqui. Agora eu acho que eles vão dar, tipo, uma... Uma amedrontada, tá ligado? Eu ainda consigo matar mais uma pessoa, tá? É que eu já tinha stalkeado bastante aquela mina ali. Ok. Beleza. Já tô full stalke nesse maluco aqui. Olha o corpo da tua amiga ali. Show de bola. Nice. Ele subiu? Subiu. Oi, David. Isso aí, David. Me fida. Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Esse David tá muito na Disney, cara. Eu vou tirar dois. Foda-se. Olha isso. Sai daí, velho. Caraca, velho. Um pouquinho que eu saí. A mina tá... Tá, tipo, super stealth aí. Nossa, ela não tá deixando rastro nenhum por tanto tempo. Caraca. Agora ela começou a deixar rastros. Ou não. Beleza. Nossa, eu jurei que ela ia tentar me dar um jukezinho ali, velho. Ah, ela tá com... Vem cá. Vem cá. Essa nem foi pro gancho, mano. Já vai morrer, já. Não quero nem saber. Eu fui ultra baby, velho. Nessa partida aqui. Ó a Hatch aqui, ó. Ai, eu tô de noede. E rancor. E ele é minha obsessão, velho. Ah, nem fude... Ah, mas eu tenho rancor. 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 Eu tenho rancor, velho. Dropa tudo, mano. Dropa tudo que tu vê na tua frente, velho. Pra não tomar esse rancor, cara. Dropa tudo que tu tem na tua frente, velho. A Hatch eu já fechei. O quê? Como é que não deu hit kill nele, velho? Ele é minha obsessão. Não entendi agora, velho. Não entendi. Não entendi mesmo, velho. Será que faz tanto tempo que eu não uso rancor? Ah, mano. Trolou, velho. Trolou, trollou. É muita pala. Ele vai segurar esse rancor aqui. Aí não, né? Mano, eu não consigo matar ele, velho. Ele é minha obsessão, cara. Aí. Eu preciso ler de novo o rancor, cara. Porque, pelo que eu me lembre, no endgame, a pessoa que for a tua obsessão, tu pode dar hit kill e mementar ela, velho. Eu não entendi. Depois eu preciso dar uma olhada na descrição do perk ou o perk bugou, né, velho? Ou o perk bugou. Caralho, velho. Bicho. Mais GG, mano. Baby Myers. E o pessoal conseguiu tomar uma sova pro Baby Myers, velho. Legal, behavior. O perk bugou, né? Porque o Jake era a minha obsessão. Tá ligado? Eu nem troquei de obsessão porque eu não tomei DS. Também não tô com o perk lá do Orange de trocar a obsessão quando eu tô uma paletada. Por que que eu não consegui dar exposit nesse cara? E por que que eu não consegui matar ele com as minhas próprias mãos? Não sei. Ou eu tô entendendo completamente errado a coisa aqui. Ou o perk bugou hardcore, né, velho. O perk disse assim, ó. Não, não vai fazer um vídeo super lindo aqui e meter um rancor no final da partida ainda por cima, né? Caraca, olha o Baby Myers, velho. Eu joguei até o segundo gen, velho. É que nem um Baby, bicha. Mas eu tenho que dizer que o cara aqui, ó. O David, ele me deu uma ajuda. Mas geradores estavam indo. O pessoal tava fazendo gen, velho. Não tem como dizer que o pessoal não tava fazendo gen. Isso é isso, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Não se esqueça de deixar o like no comentário que me ajuda demais. Né? Que hoje a gente vira membro aí no canal que me ajuda demais também. Grande abraço. Segue aí nos links na descrição. Twitch e também Instagram. Fechou? Grande abraço e fui. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.